Vamos falar de ranqueada Ta ai pessoal, estou aqui jogando batalha classificatória estou fazendo a 6ª temporada, estou na 8ª posição e o máximo que consegui chegar aqui foi 2 estrelas mas aí você ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde deixa ver se está aparecendo aqui, ah não, apareceu a última notificação estou fazendo uma batalha legal, fiz 120 mil, mas ai o time não aguenta né eu vou aqui fazer uma partida com o Nagatom Nagatom, Nagatom, Nagatom e é aquele lance pessoal quem não é inscrito no canal do Vlad, que é quem está falando vai lá se inscreve, vou ficar muito agradecido com sua inscrição compartilha com seus amiguinhos, com a família toda, com o papagaio, periquito, arara que é nóis, que é nóis e se você não me segue nas redes sociais e quer saber um pouco mais ou quando descobrir uma promoçãozinha legal de algum game grátis faz o seguinte, lá na página inicial do meu canal no youtube você vai acompanhar, tem os links do... tem os links das redes sociais que eu tenho e aí você vai saber aonde, quando e o que tem nossa, que line up braba quatro gnais e um charme host dois charme host, dois Nagatom aí tem dois akatsuki do outro lado um shiratsui um akatsuki, um shiratsui e um mishki acontece mishki, tem melhor ocultamento bom pra matar dede mas em compensação vai ser uma tempestade de torpedo estratégia? ficar longe, andando sempre e matando todo mundo é, a pessoa tá cantando aí a pedra do corre corre vocês podem até tá percebendo que tá com um visual diferente olha só porque esse é o visual original do Walsh eu tô usando reshade e esse é o visual modificado o que acontece, eu consigo ler melhor o que tá escrito tanto no chat que eu tive que abrir o modo altonismo pra poder ver e... a questão de aumento de contraste e ele modifica esse visual do game sem perder qualidade isso que é o melhor entendeu? e aí qual vai ser a estratégia? esse que eu... o mapa aqui é complicado pra... pra captura porque você é obrigado a entrar no... no círculo é três dedeis, é um dede brigador e... e... cinco torpedeiros e... um... tô com o módulo de... não... o primeiro módulo que eu tô usando no Nagata aqui é o módulo de prevenção de danos de... é armamento o segundo é o... é o módulo de prevenção de danos é o módulo de prevenção de danos o segundo módulo é aquele que tem... reduz o spread e... o segundo módulo é aquele que... é o módulo de prevenção de danos e o segundo módulo é aquele que... é o módulo de prevenção de danos e... o segundo... o terceiro módulo é... é o de... virada ah... depois eu olho porque... tá no meio da confusão aqui fica lembrando isso não tem nada a ver o Nagato não entrou na linha os dois dedos deitando na ilha os dois dedos deitando na ilha então quer dizer que eles estão querendo... oi tá vem Nagato vem Nagato entra agora que ele entrou eu já tinha tirado vai 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 cai no deck opa um tiro pelo menos nossa esse shine rocha magnásio não é maluco ele vai atirar ele não? ele tá melhor pra lá ele tá com matéria velocidade parou Shiratsui tá louco eu vou virar o barco oi que lindo sem dano nossa 3 hits e sem dano Shiratsui sem torpedo não... perdemos uma Shiratsui também será que o navio.. será que o navio nem tem dano? não... Penetrou, mas não deu dano Akatsuki ta aí só esperando Gnazi ta botando a Karachá pra tirar um deck dele Será? Será? Nossa velho, que spread é esse? Tudo em volta Vou trocar para a HE Espera melhor assim pra usar, lembra aquele negocinho de medo Onde a flank, espero ele fechar Agora vai Vai, 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 cai no deck, 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 cai no deck Primeiro... primeiro dano Gnaiz ali atrás, correu né, viu que podia doer, 19, vamos fazer esse bichinho queimar Ah, ele estava lento, acelerou, por isso que eu ainda ia cair nele mais na cauda, opa, opa, não pegou em ninguém porque aquele corno salvou ele Ele não soltou o torpedo, nossa Vou rolar na gatão, cai na cabeça Solta o meu virar para a esquerda Aí ele virou Opa Que dano meleca Correndo ali Fora do range 20.8, vai entrar no range agora Nossa, ele está tudo vapor Nem uma bala cai nele Tipo de costuante Posto aqui para cair nele 14 14 14 Tem que botar no 7 Ele não vai fazer curva Fazer uns full salve E Ah, ele parou na ilha, que corno Hoje é recepcional Com uma salva de incendiado Vou deixar ele terminar essa cor Que vai dar para onde ele vai Tá Sem dano Nossa, que só Ele sabe como Eles vão ramear? Ih, não, torpedo para um lado, torpedo para o outro e gol Jantou dois torpedo Mas vai ter que ajudar o coleguinha Vai, recarrega, recarrega Opa, opa Ia pegar hein Escapou dos torpedos Sem dois DD Um DD de cada lado Cadê um DD Cadê um DD Escapou dos Agora eu tenho Eu estou cheio de lives Tenho que tirar esse cara de ação Tem smoke ali? Ah tem Esse cara eu acho ruim, eu acho que ele só aparece depois de certa distância, de perto da Sônica, eu to pra cima se a tua câmera tivesse dando smoke e o cara vai pro suicídio Ó o anjo da careinha Ó o dedé, ó o dedé Tomou ele a paletada Ele parou, ó o corno safado Nossa, cara Vira, vira, vira Opa Me deu contra beber Então Menos mal Opa Me deu contra beber Opa 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 Se eu teima noção de dar agora que eu... Opa 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 Tudo bem Opa Opa Vamos lá Opa Magatong que virou ali A Opa 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 Eu acho que eu vou entrar no range dele de torcão né? Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! 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 acelera, 1, 2 trova, ameu o cara uma estrelinha de novo, foi uma partida medíocre, mas é que negócio, é com todo o pessoal que joga, que é mais experiente fala, aqui ranqueado você não está pra pegar aqui, você está pra pegar partida, os módulos que eu estou usando modificação de arrumando principal, para não perder aumento da dispersão, diminuição de dispersão 7%, velocidade de 20% de rotação do tubo mais cível de alcance, menos cível de dispersão secundária rotação tempo de reparo e encapação da caixa de direção e mais 20% de troca de lembra é isso que eu estou usando e nas bandierolas mais 20% de HP recuperada menos 20% contra inundação menos 5% de recarregamento de consumíveis é alcança o máximo de espadas de bateria secundária e 20% de estímulo insuente por isso que dá para aguentar um pouquinho mais então pessoal este foi a partida a sofrência de ranqueada de World of Warships se você curtiu, vá lá e deixa aquele teu like maroto que vou agradecer bastante compartilha e quem não sabe mas já vai ficar sabendo que brevemente já vai ter um navio tier 7 se eu não me falo a memória um battleship da marinha regia italiana e os cruisers franceses e também vai vir é é é navio prêmio francês tier 8 também 8 ou 7 e estava rolando hoje 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 tem que ver aqui um momentinho um momentinho 14 14 que estava rolando até no face da Wargame que estaria havendo um navio tier 11 tier 11 ou 9 submarino é claro, ele está chegando 1º de abril ou pode ser uma brincadeira ou pode ser só uma zoada tá legal? então pessoal, essa aí é uma batalha porque a questão de fazer a classificatória para quem não tem grana é isso aqui ó que ganha 2500 dobrões 2500 dobrões não é nada mas divide 2500 por 300 é a quantidade de vagas no seu porto que você pode comprar pensa se não vale a pena então valeu um beijo abraço do Vlad até o próximo gameplay furando o casco por aí um abração pessoal fui fui